e aí pessoal aloha tudo bem com vocês seguinte algum tempo atrás nosso amigo batata do guia do sobrevivente ele lançou numa das suas lives uma proposta de um equipamento né que serviria como espiriteira e foi muito utilizado na segunda guerra mundial e no vietnã também eu tô falando do isqueiro tipo zippo então hoje nós vamos testar essa técnica se funciona mesmo ou não eu sei que já tá cansado de ouvir falar que sim que não mas eu decidi fazer isso no ambiente um pouco diferente eu tô aqui em casa em portugal na europa e agora tá só se vocês vão conseguir ver mas aproximadamente 10 graus aqui do lado de fora ea gente vai testar esse conceito quer saber como se vai dar certo ou não então fica ligado no vídeo do batata ele falou que a gente pode utilizar qualquer isqueiro do tipo do tipo zippo então eu fui ali no chinês comprei um esse aqui é o tipo tipo slim tá gente ele não é um zippo original ele é tipo slim que ele é pouca coisa mais fino do que o clássico vamos dizer assim inclusive a própria zippo também vende esse tipo de isqueiro e também comprei uma lata de fluido de isqueiro do chinês então o que eu vou fazer nunca usei esse zippo vou encher ele pela primeira vez e nós vamos testá-lo fazendo um café na na espírito na cafeteira italiana e vamos ver quanto tempo ele vai demorar para que isso aconteça beleza então vamos lá eu nunca vamos lá vamos lá encher esse aqui é novinho esse é bem vagabundinho mesmo eu particularmente não gosto muito de isqueiro zippo porque porque como eu não fumo então ele acaba acabando o fluido muito rápido comigo acaba o fluido acaba secando pronto enchi até o ponto dele tá pingando aqui vou voltar ele para o estojo vou voltar ele para o estojo vamos lá tá aceso beleza agora a gente vai partir para a espiriteira melhor vim vai ele Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto